Boa noite, Camila Cabello e a Charlie estão fazendo aí uma parceria? A Ali da Fifth Harmony faz cover solo no seu canal E o Edinho Sharon tá querendo fazer uma boy band E volta aos noticiários a grávida de Taubaté Outra coisa que volta aos noticiários é o tal personagem gay em A Bela e a Fera Nós vamos falar também de Lorde, Nick Jonas e Harry Tudo isso agora no Jornal Nacional Oi todo mundo! Mais um Jornal Nacional no ar E hoje gente, tô super feliz que hoje a gente fez o primeiro vídeo aí Do Correio Corujá Pra quem não viu, vou deixar o link aí embaixo na descrição Que basicamente são os recebidos aqui do canal As cartinhas, desenhos e tudo mais Hoje ó, tô até com o meu copo especial Pra quem já assistiu o vídeo Sabe quem me mandou esse copo Então, quem não assistiu Vou deixar o link aí embaixo pra vocês assistirem Não perde, Corujá, hein? Maravilhoso, melhores recebidos Porque recebidos nos outros canais Chama recebidos, aqui não Aqui é Corujá, que é o Correio Corujá Vai ser muitas delongas Vamos aí para os tiros do dia de ontem, né? E de hoje Porque muitas vezes, ontem não dá pra falar Das coisas que aconteceram ontem, enfim Ali Broke, da Fifth Harmony Lançou aí um cover, né? Daquela música Sweet dreams are made of deep Bem famosa Ah, Luiz, quem é que canta? Não sei, né? Agora realmente fugiu da minha cabeça Mas assim, ela fez uma versão No piano, ficou lindo Ali maravilhosa Ali bolinho, né gente? Ali razão aí da minha vida Então, maravilhoso Quem não viu também Vou tentar deixar o link Muitas vezes as pessoas reclamam Luiz, você não deixa o link na descrição Você diz danadinho Realmente Mas assim, é só procurar, gente Pelo amor de Deus Vocês também, viu? É uma preguiça Mas enfim Ali é muito bolinho Todo mundo sabe disso E vai estar aqui no Brasil Fazendo aí um negócio solo, não é verdade? Um negócio daquele W Festival Enfim Ah, Luiz, você vai? Não vou Não vou porque tem um negócio de um dinheiro Não tem, né? Essas questões aí É muito ruim essas questões Mas enfim Não vou, mas quem for Manda um beijo pra Ali Tira uma fotinha com ela E manda pra mim Outra coisa que aconteceu ontem Ou foi anteontem Se não me engano Enfim Que veio aí a tona O negócio de uma grávida de Taubaté Quem não lembra dessa grávida de Taubaté Não tem uma vida Não é verdade? Não usa internet Não é verdade? Não tem um negócio de uma TV em casa Porque assim A grávida de Taubaté Foi uma moça que enganou quase todo mundo Ou fingiu que enganou, né? E aí a Cris Flores Estava aí no programa Falando sobre isso e tal E como conseguiu desmascarar ela Aquela história, né gente? Desmascarar o quê? Porque assim Só louco mesmo Pra acreditar que aquela mulher Tava grávida Nem eu Que nunca fiquei grávida Não é verdade? Nem tem posto Nem eu Via aquilo E falava Gente, isso aí não tem um filho Aí tem tudo aí dentro dessa mulher Menos filho Nem menos filho Nem vergonha na cara, né? Porque ela tava mentindo Escrota! Só que aí veio a tona Toda essa história novamente, né? Onde vive O que come O que como reproduz Pelo visto Essa grávida de Taubaté Não reproduz Outra coisa que veio a tona Foi aí A história do personagem Da Bela e a Fera Que vai ser gay, né? Que é um personagem gay Que o diretor falou O dublador Do desenho Lá de 1900 E lá vai fumaça Quando a gente não tava nem vivo ainda Ou estava ainda Por fazer, né? Nossos pais estavam aí Fazendo um tchaca-tchaca-nabu-tchaca Pra gente nascer Esse dublador Veio a tona E disse que O personagem já era gay O tempo todo Então, se a gente tá fazendo Esse reboliço todo A gente não, né? Porque eu não sou idiota As pessoas estão fazendo Esse reboliço todo Por causa do personagem Que é gay Você tá me entendendo? Nem perceberam Que o do passado Que todo mundo assistiu Já era Então, tipo assim Mô namor Parem de passar vergonha Na internet As pessoas ficam fazendo Testão Reclamando Ai, não pode ter Não pode ter Não pode ter Gente, para com isso Pelo amor de Deus Eu tô pedindo pra você Me ajude a te ajudar Me ajude a te ajudar Tá parecendo a Lauren Porque esse pessoal é assim, né? Fala, 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 fala Depois chega e volta atrás Diz, não há É porque eu era A Lauren foi assim, né? Reclamou, reclamou, reclamou Depois saiu do armário Outra coisa também Que voltou à tona Veio à tona, né? Resolveu sair aí O negócio de uma casinha, né? Porque do armário não precisa É o negócio de um Harry Harry saiu aí Tava em Londres Ontem de noite Foi no negócio de um restaurante Achou câmera, não é verdade? Todo mundo ficou vendo Maravilhoso Ontem que foi babado, né? Pra Lauren Ontem foi babado Lauren foi babado ontem Porque saiu o clipe ontem De Just Hold On Teve todas aquelas referências Larry O próprio diretor, né? Postou as referências Larry No seu Insta Store Depois apagou Então quer dizer Muitas referências Larry Então Harry Resolveu sair aí Da casinha Pra comer um negocinho Fora Na verdade Da que come tanto Dentro, né? Louie Oi Louie Outro que tava fora ontem Foi o Nick Jonas E foi fotografado aí Com a Cara Da Lavigne Uma outra rouba Que eu não sei o nome Eles estavam aí Num negócio De um negócio De desfile Em Paris Ah, Luísa Não sei o que é isso Nem eu, meu namor Nem eu Não sei nem Negócio de São Paulo Fashion Week Rio Week Imaginem Paris Week Nunca fui pra nenhum Nem Acho que nem vou, né? Mas enfim Não vamos falar Sua coisa que não Sabemos Eu só quis mesmo Tocar no assunto Porque Nick, né? Nick é Nick Nick é uma mão da porra E saiu até uma imagem Dele com o Kevin E o Joe Será que vão fazer Um negócio De um CD juntos De novo? Tô aqui sedento Tô com sede até Por um negócio De um álbum aí Dos Jonas Brothers Que era pra ontem Na minha mesa E a Lorde Que lançou a música hoje Layability Né? Enfim Não sei pronunciar O nome das coisas Mas amei essa música Preferi até Gente Não vou omitir Vocês vão matar Minha vida Mas preferi até Do que a primeira Que ela lançou Só que é o clipe, né? Gostei muito dessa Layability É muito legal Se vocês não ouviram Vão no canal aí Da Lorde Que tá lá já Já jogou aí Já expôs aí A música nova dela Outra que lançou o clipe Ontem Se não me engano Foi ontem É a Bibi Rexar, né? É a FFF Eu pensei que ela ia ser BFF Mas não Ela botou FFF Que é Friends Fox Alguma coisa Enfim Música legal Música legal O clipe também Tá bem legal Assim Achei meio Explosivo Demais E tal Mas assim Gostei muito dessa música E gostei do clipe também No próximo bloco A gente vai ter Lambida do dia Com o Justin De novo Lá Luiz De novo Luiz Justin de novo Meu namoro Não sou eu Você tá me entendendo? Eu não tenho culpa Ele posta as coisas Você quer que eu não lamba? Não Tem que lamber E vamos falar também Sobre aí A parceria Da Camilinha Com a Charlie E vamos falar Do Edinho Que ele não forma Uma boy band Que negócio é esse? Viado Que negócio é esse? É rapidinho Daqui a pouco Dos nossos comerciais Música Nos dias de hoje Tá cada vez mais difícil Ter estes momentos Em família Mas sabe uma coisa Que vai te trazer Todos estes momentos De volta Margarina Emochon As margarinas Emochon Dão de 10 a 0 Nas concorrentes Além de serem Climosas E sem sal Elas vêm banhadas Com o suor Do senhor Mendes Além de tudo As margarinas Emochon Não contém glúten Não contém aromatizantes Não contém Conservantes Não contém Gosto Mas ainda assim São maravilhosas E as crianças Elas adoram Então por isso Eu indico Deixe aqueles momentos Em família Com muito mais Primeiro álbum dela De estreia Muita gente legal Já até falei Daqui Do Pharrell Que tava lá com ela Vai ser maravilhosa Essa parceria é maravilhosa E agora foi A Charlie XCX Eu não sei falar Axel Axel Enfim Essa menina Essa menina Essa menina Essa menina Essa menina Disse que a Camininha Era uma das melhores Compositoras Que ela já viu na vida Que ela já trabalhou Você tá me entendendo Uma das melhores Que é o que a gente já sabia As pessoas Às vezes Elas Dizem coisas Que todo mundo já sabe Por exemplo A pessoa dizer Ah Camila É maravilhosa É linda A gente já sabe Ah Camilinha É negócio de talento E tudo mais A gente já sabe Ah Camilinha É uma compositora da porra A gente já sabe Quer dizer Conte-me novidades Né Estamos sedentes Por novidades Esses arrobas Ficam entrando na internet Você tá me entendendo Pra contar A coisa que a gente já sabe Não quero Quero novidades Por falar em novidades Que eu quero Tô aqui Boa noite Marjoão Tu quer falar com Marjoão logo Boa noite Marjoão Porque aí O Edinho Diz que tá querendo Fazer um negócio De uma boy band Você tá me entendendo Ele saiu aí Na billboard Falou sobre várias coisas Então falou Que tava fazendo Uma boy band Então quero saber Como é que está aí O coração Dos cheerios E dos directores Que eu sei que tem Tudo a ver isso aí Diga aí Marjoão Como é que tá o clima Pra hoje Boa noite Fazer Quer dizer Boa noite Luiz E olha Hoje O clima Está de esperança Principalmente Para os direct owners Porque nós sabemos Que os meninos Da One Direction Estão em pausa Então no mapa A gente pode conferir Que tá realmente Um chove E não molha Volta ou não volta Lança single ou não lança E é o seguinte Um amigo Muito próximo Dos meninos Da One Direction O El de Sherwin Em uma entrevista Ele disse que estava Retrucando jovens Aí para uma nova Boy band Então eu resolvi Dar aqui algumas opções Para o Edinho Pra poder Esse chove não mole Aqui sair E ficar todo iluminado Não é verdade? Então é o seguinte Eu tenho um negócio De um naio Um naio aí Que ele serve Para quê? Ele serve Além de ter Uma voz maravilhosa Ele serve para Para brilhantar O grupo E serve também Para ser a loira Aquela famosa loira Que toda banda tem O Chan teve Todas as bandas Tinham que ter Uma loira Seguido aí Para um zen Ele podia também Ter um negócio De um zen Aí nessa nova Boy band Que ele tá querendo fazer Ele serviria Para ter High notes maravilhosos E além de tudo Fazer par aí Com outro Coleguinha de banda Que seria O negócio de um Liam Ele já aproveitava E já chamava O negócio de um Liam Liam que serve Não só Para ter aí Um caso Com seu coleguinha Mas também Com uma voz maravilhosa Um negócio Um homão Em todos eles Na verdade Homões aí Da porra Ele poderia dar Um toque De femininidade Aí também Nessa boy band Numa nova era Das boy bands E chamar Um negócio de um Harry Harry que traz aí Esse lado Menina Menino Mulher Realmente É isso que ele poderia trazer Com a boy band E chamaria O Louie Para ter um negócio Também de um par Romântico Aí E ter também Essa visibilidade Entre chippers Na boy band dele Eu acho muito melhor Eu acho que Se o Edinho Fizesse isso Ele ia contribuir Muito mais Porque muitas vezes A gente está querendo Fazer um negócio Está querendo formar Uma banda nova E tudo mais Só que assim Já existem Coisas maravilhosas Existem coisas maravilhosas Que estão em pausa E ele tem Esse contato Ele tem Os whatsapps Aí Dos meninos Ele poderia chamar Então Vamos fazer Essa corrente Aí Entendeu Vamos ver Se essas nuvens Saem para o sol Apenas brilhar Aqui é apenas Uma ideia Para o Edinho Ao invés de formar A boy band Ele pega aí Uma que já está formada Mas está em pausa Não aguento mais Essa pausa Luiz Isso mesmo Mais uma hora Gente Eu concordo Concordo Edinho Pelo amor de Deus Não cria mais uma Pega aí A que já existe Está entendendo Se desviar E bota Para trabalhar Se desviar Tem que botar Porque está trabalhando Tudo separado Quero trabalhar Tudo junto Minha fitinha Já mostrei Já está para cair Isso aqui Essa porra caiu Quebra na cara deles E na lambida Do dia de hoje Nós temos Justin Mais uma vez Sim Justin está aí Gente Tanto no Insta Story Quanto no negócio De um Instagram Sempre postando Coisinhas todo dia Alimentando aí A nossa vontade De lamber Ah Luiz Mas eu lambia A tela do meu celular Peguei Desvite Peguei Um negócio De umas placas Bacterianas Mora amor Eu não sou Enxalgante bucal Eu não sou dentista Para você encontrar seus problemas Sou imunda Não tenho culpa Que você fica colocando Essa porra desse celular Nas suas partes Para depois você vir Reclamar comigo Pegou porque você é imunda Com o celular imundo Tudo que você toca é imundo Imunda Então assim É com essa lambida Bem dada E gostosa Que eu vou ter que me despedir Hoje aqui Do Jornal Nacional Amanhã a gente se vê No mesmo horário Né 21 horas aí Neste mesmo canal Até porque se você for Para outro canal No Tenho Jornal A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau 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 Tchau